E o Botafogo está bem encaminhado com um novo treinador Sim, diversas fontes bem confiáveis foram consultadas pela equipe do Fogão no Meu Coração E o Botafogo parece estar bem próximo de anunciar um novo técnico O nome já foi bem ventilado aí no Twitter, em todos os sites de notícias Só não esperávamos que seria tão rápido Mas parece sim que o Botafogo deve anunciar aí nos próximos dias Se não hoje ainda, o novo treinador As negociações estão avançando muito bem Vamos mostrar aí quem é esse treinador E vamos mostrar também as diversas fontes que também deram uma notícia parecida Então vamos ver se finalmente o Botafogo, né? Finalmente não, né? Se o Botafogo vai anunciar, graças a Deus, o substituto aí daquele que se foi e abandonou o barco Então vamos ver quem é esse treinador e vamos falar um pouquinho sobre ele no vídeo de hoje Além disso, temos também alguns números da audiência do jogo contra o Vasco O Botafogo marcou bastantes pontos de audiência ali no Ibope E é maneiro sempre mostrar isso porque, às vezes, né? Algumas pessoas acham que só Flamengo dá audiência, né? Que, meu Deus, a gente tem que receber muito mais cota de TV do que o Botafogo Mas não, o Botafogo e Vasco deu bastante audiência para a principal rede de televisão deste país Vamos mostrar os números para vocês já já Vamos falar um pouquinho também do Rafael, cara Rafael que já passou por uma cirurgia no joelho Vamos falar quanto tempo irá demorar essa recuperação E como tudo ocorreu, se ocorreu tudo bem Quando a gente pode esperar o atleta E também, cara, já abre uma brecha para uma possível contratação de um novo lateral direito Então, já deixa o seu like, ativa o sininho Se inscreva no canal Temos muito conteúdo maneiro Temos vídeos aqui, paródias Fogo no Parquinho Dá uma olhada nos últimos vídeos Quando acabar de assistir esse aqui Dá uma olhada nos nossos últimos vídeos E vamos falar de Botafogo agora Para depois, no final do vídeo, você ver os outros vídeos do canal Que está muito interessante, tá bom? Vamos lá Solta a intro, editor, e vamos nessa Fala, galera Meu nome é Gabriel, estou mais um dia aqui trazendo notícias do Botafogo para vocês Lembrando que nós somos parceiro da BetSpeed, cara Uma casa de apostas muito confiável Parceiro aqui do canal Então, você que vai fazer sua fézinha aí Dá uma olhadinha no link aqui da descrição da BetSpeed Faça o seu cadastro e vamos com tudo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a primeira notícia do dia Que fala sobre o nosso querido lateral Rafael Tá na tela, o Rafael já foi submetido, né? A cirurgia para reconstruir tendão patelar do joelho E não deve mais jogar pelo Botafogo É em 2023, cara Rafael sempre lidando com lesões Principalmente em momentos que ele começa a atuar bem, né, cara? Ele vem numa sequência boa E aí toma, acaba sofrendo uma lesão, enfim Então, novamente passando por um problema aí De lesão, o Rafael que saiu muito emocionado aí do último jogo E também foi muito homenageado pelos atletas ao longo da partida, né? O lateral direita do Rafael passou com sucesso Nessa segunda-feira por uma cirurgia Para reconstrução do tendão patelar do joelho esquerdo E não deve jogar mais em 2023 Então, galera que estava apreensiva aí Para saber quanto tempo o Rafael ficaria fora Esse ano ele ainda não vai mais atuar, tá? Ele só voltará a atuar em 2024, tá? A lesão foi corrida no clássico O jogador foi substituído no primeiro tempo E acabou sendo homenageado pelos colegas, tá? Aí o Botafogo informou oficialmente aqui Sobre, né, toda a questão da cirurgia e tal A cirurgia ocorreu de forma satisfatória O atleta deve voltar aí em meados do Carioca Do ano que vem, enfim Em 2024 E o Botafogo deve se movimentar sim no mercado Já estamos consultando aqui algumas fontes Para saber quem o Botafogo vai buscar Qual é o jogador Se já tem algum nome O Botafogo tem bastante nome de laterais direito De todas as posições E vamos trazer o vídeo O vídeo da noite, cara Com mais informações Sobre essa questão aí Do lateral para vocês Mas, por enquanto Temos o Di Plácido no elenco, né? E então o Di Plácido vai fazer Essa função de lateral direito O Botafogo vai precisar se reforçar sim Pois perdeu o Rafael Até o fim do campeonato E para muita gente aí, cara Só existe Flamengo dando audiência, né? Mas isso não é verdade O que para mim também não justifica Flamengo sempre querer ganhar Milhões a mais aí Nas cotas de televisão E tanto não é verdade Que o clássico, né, de domingo Entre Botafogo e Vasco Rendeu muito bem para a Globo, tá bom? E eu vou botar na tela agora Para a gente ver os números juntos Aqui, ó Botafogo e Vasco Garante tem 42 pontos de participação Na Globo Rio, tá? O clássico Botafogo 2 e Vasco 0 Realizado no último domingo Gerou bons números da audiência A TV Globo De acordo com os dados Da Cantar Ibope, né? Que é a principal medidora Do Ibope, enfim O jogo rendeu 23 pontos de audiência E 42% de participação Sobre o número de TVs ligadas Na região metropolitana do Rio Para se ter uma ideia O clássico carioca Rendeu números melhores A Globo no Rio Do que o jogo Do Atlético Paranaense E Palmeiras em São Paulo Que marcou 20 pontos de audiência E 38% de cheire, né? Não sei o que eles querem dizer Exatamente com isso Mas, enfim Não sou especialista Em medição de audiência Mas, enfim O Botafogo na Globo Rio Teve uma audiência bem maior aí Que aparentemente A Globo São Paulo Teve com Palmeiras, tá? Segundo o Ibope Cada ponto de audiência Na região metropolitana do Rio Representa 49 mil residências Ou 125 mil pessoas, tá? Então Umas contas básicas aqui Agora o Cismete Faz essa conta Vai ser complicado, né? 125 mil pessoas Cada ponto Se teve aqui 23 pontos, né? Então Mais de 2 milhões De pessoas aí Fazer uma conta Bem grotesca aqui Mais de 2 milhões De pessoas no Rio Vendo o Botafogo e Vasco, tá? O que dá quase Pô A cidade tem Na capital Deve ter mais 6 milhões De pessoas 6, 7 milhões Na capital Eu sou um doente, né? Eu sou psicopata Então eu tô fazendo Essa conta realmente Aqui junto com vocês Acabei de pesquisar No Google, né? Tem quase 7 milhões De pessoas Quase ali 3 milhões ali Um pouco menos Da metade da cidade 2 milhões e pouco Enfim Assistiram o Botafogo e Vasco Ali pela Globo Fora a galera que vem Em PTV e tal Então realmente, né? Falar que Botafogo Não dá audiência Que a audiência só vem Do Clube da Gávea É uma grande Inverdade Pra não dizer Uma grande mentira Tá bom? Então Tá aí O Botafogo Mais uma vez aí Marcando excelentes pontos De audiência E uma participação absurda No Rio de Janeiro, cara E agora Pra principal notícia do vídeo Cara O Botafogo está bem encaminhado Com o técnico Bruno Lages Sim Houveram diversas reuniões Com o texto Com o treinador O texto vê nesse treinador O perfil que ele busca Que era mais ou menos O perfil do Castro Enfim O perfil de um treinador É Que veio de Portugal Que tem bastante conhecimento Já passou pela Premier League Já foi campeão Inclusive pelo Benfica Então assim É um treinador com experiência No futebol europeu Um treinador português Então não tem dificuldade Com o idioma Enfim Um treinador que já foi campeão Do campeonato português Com um grande clube de Portugal Então É o treinador que o Textor quer E ele vem aí É Tentando bastante Esse treinador A informação que tivemos É que o treinador Vai ganhar um pouco mais A princípio Vai ganhar um pouco mais Que o Luiz Castro Ganhava Tá? Ele e a sua comissão Enfim E ele se animou bastante Com o projeto do Botafogo Ele já tinha recebido Sondagens de outros Clubes brasileiros Como o Galo O Corinthians Mas ele não queria Viver pro Brasil ainda É Há uns meses atrás Porém ele já tá Muito tempo fora do mercado Muito tempo desempregado E agora ele vê Como um momento perfeito Pra assumir O líder do campeonato Então é um treinador Que já foi sondado Por grandes clubes brasileiros É um treinador Que já foi campeão É um treinador Que apesar de não ter participação É tão boa na Premier League Ele passou pela Premier League Tá? Então É um treinador Que fala a língua portuguesa É um cara que ganha Mais ou menos Parecido com o que o Castro ganhava É um cara da confiança Do Textor E que agora Vendo um momento aí Parece que viu com bons olhos A questão né De Vir Dirigir O líder do Brasileirão Tá? Coisa que ele não queria Um tempo atrás Ele não queria vir pro Brasil Agora parece que ele vê Com bons olhos Essa oportunidade Além disso Cara A única informação que temos É que o que pesa um pouquinho Pra ele não ter dado E não ter assinado ainda É a questão da família Tá? Então A questão familiar É Da mudança Enfim Pode estar pesando Na decisão do treinador Porém parece que esse impasse Está sendo Resolvido E assim Esse deve ser o novo técnico Do Botafogo É claro que tudo pode acontecer Não estou afirmando Que tá fechado ainda Mas Já tá bem encaminhada A negociação Dependendo apenas De alguns detalhes E realmente Essa conversa com a família Enfim Mas Pra não falar que a gente É a única fonte disso Vamos mostrar algumas fontes confiáveis Que sempre pesquisamos também Pra passar a notícia Com a melhor precisão possível Pra vocês Vou colocar na tela agora Aqui ó Joguei o nome do Bruno Laje E já apareceu Diversas notícias No último momento Tá? É Botafogo enxerga Cenário positivo Com o Bruno Laje Então Aqui ó O nome do Bruno Laje Vem se fortalecendo Já desde o dia 29 Mas tem algumas notícias Que eu separei aqui Cara Que eu quero que vocês Deem uma olhada Que são as mais importantes A primeira é essa aqui Do Anderson Cara Uma fonte bem confiável Também quando se trata De Botafogo Ele botou aqui ó Bruno Laje parece que gostou Da proposta De estar conversando com a família Mesma coisa que falamos aqui Sobre a possibilidade de acerto Textor quer uma resposta Até quarta se possível Sobre o uniforme Informação Ele deu uma ressalva O nome do Botafogo Deve lançar assim o uniforme Mas vamos falar disso No vídeo de mais tarde Tá? Junto com a questão Do lateral direito Então já ative o sininho Pra você ficar atento a tudo aqui Mas ele colocou aqui ó Parece que o Bruno Laje Realmente gostou da proposta E o que pesa É apenas a questão familiar Inclusive saiu aqui também No Fogonet galera No Fogonet ó Jornalista dá mais detalhes De conversa entre Textor e Bruno Laje Ser campeão pelo Botafogo Abriria portas para o Laje E para o Crystal Palace Ou o Lyon Tá? Então o João Textor Teve o último fim de semana Um contato mais aprofundado Com o Laje Na tentativa de trazer o português Para o Botafogo Tá? A informação foi aqui Do Bruno Andrade Né? Que trouxe no programa De pimenta do All Sports Segundo Andrade Textor sentiu uma abertura De Laje Para apresentar uma proposta Diferente do que o português Havia ser analisado Ao Atlético Mineiro Recentemente O treinador mostrou Uma vontade maior De conversar E deve se sentar Com seus representantes E familiares Antes de oferta Ser formalizada Textor teve uma impressão Muito boa E passou para Laje Que ser campeão brasileiro Seria muito importante Para o projeto Do Botafogo Além disso O empresário falou Para o técnico Que um título pelo fogão Abriria portas Para que Laje Pudesse Assumir Clubes Da Eagle Futebol Como o Lyon E o Crystal Palace E também cara Fusticando aqui no Twitter O que o pessoal sempre fala É que É que o Souza É que o Souza Imóveis Cara Que é um perfil de imóveis Aqui Do Rio de Janeiro Ele Ele sempre negocia Essa questão de casas Enfim De imóveis Com jogadores E tal E parece que ele está Seguindo o Bruno Laje Então É mais um indício Que o Bruno Laje Pode estar sim A caminho do Botafogo Apesar de ser meio que um meme Pode ser verdade Enfim Essa questão do Bruno Do Souza Imóveis É um meme Mas a negociação existe Realmente E pode ser verdade Ele pode estar negociando Com o Souza Imóveis Uma casa Enfim Quem sabe Mas assim Parece que ele está Esperando apenas A resposta da família Mesmo Para fechar Com o Glorioso Tá bom Então a informação Do vídeo de hoje Foi essa A noite Vamos trazer Antes de tudo Se inscreva Deixa o seu like Ative o sininho E ative essa notificação Porque a noite Vamos trazer informações Quentíssimas Sobre a vinda De um lateral direito Do Botafogo O clube Aparentemente Vai sim buscar Esse jogador do mercado Principalmente Após a lesão do Rafael E já tem nomes Aí sendo ventilados Vamos mostrar Para vocês O principal nome As outras opções Enfim Você vai ver tudo Aqui Tá bom Além disso Vamos falar também Da questão Da recuperação Extrajudicial Que o Botafogo Tá tentando Enfim Ainda tem bastante Assuntos assim Envolvendo Essa questão No Botafogo Então fique atento Ative o sininho Deixe seu like Se inscreva Que aqui você fica Sempre atualizado E dá uma olhada Nos nossos últimos vídeos Que tem muito vídeo bom Inclusive a nova paródia Do Segovinha Segovinha Enfim Tem muita coisa maneira Então eu vou ver aqui No canal Fogão do meu coração Tá bom Vou me despeço por aqui Mais tarde eu volto Trazendo novas informações Pra vocês Um grande abraço E valeu Não se esqueça De dar uma olhada Na BetSpeed Nossa parceira Aqui do canal Fogão do meu coração E valeu E valeu E valeu